Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o GA, eu vou fazer um review aqui de um canivete que eu gosto muito, tá? É o meu segundo canivete dessa mesma marca, é da Spyderco, esse modelo aqui é o... Esqueci o nome... Puts, Lila, cadê o nome desse negócio aqui? Tenacious, tenacious em português, vocês vão ver aqui, ó, tenacious, tá? Ele vem nessa caixinha, a caixinha vem com um monte de coisa que eu nem abri, tá? Manualzinho da Spyderco, blá blá blá, o que que é? Guardei a caixinha só pra fazer esse review, agora ela vai pro lixo, mas esse canivete aqui, Acho que é um dos canivetes com o maior custo-benefício que eu já encontrei, e conforto de uso, e... E é o meu segundo canivete, tá? Apesar de eu ter acesso a todos os possíveis e imaginários, é o meu segundo canivete não porque quebrou, mas é porque eu fiquei um ano com um canivete desses e eu perdi, tá? Então, eu recebi esse semana passada, eu tô fazendo esse review antes que eu perca de novo, tá? E eu resolvi comprar o mesmo porque eu realmente gostei desse canivete, cara. E ele me acompanhou em tudo quanto é lugar, na praia, entrou num trem no mar com o antigo, né? Não com esse aqui, esse aqui é novo. Cara, fiz o diabo com aquele canivete, amarretei coisa, usei pra abrir pacote por um ano e pouquinho, de novo, indo na praia, andando suado e o negócio não abriu o bico, tá? Então, eu sei que é um canivete de qualidade. Ele não é um canivete tão barato, ele é um canivete de meio da rua ali, não é um canivete de grife e não é um canivete de 8, 10 dólares chinês. Ele é um canivete chinês, mas de boa qualidade. Ele custa por volta de entre 45 a 55 dólares, depende do lugar que você olha, tá? No Amazon, eu acho que eu paguei 48, é por volta de 50 dólares, tá? Ou seja, não é um canivete tão barato, também não é um canivete super caro, daqueles de 200, 300 dólares que eu não compraria pra ser honesto com vocês, a não ser que eu fosse apaixonado, nada contra, tá? Eu acho que quem gosta de faca, de arma, não sei o que, e quer ter uma marca que a pessoa é apaixonada, 100% de suporte pra você, mas assim, eu não compraria pra mim. Por quê? De novo, eu falei no meu vídeo de DDC, porque eu perco, tá? Eu perco canivete, lanterna, caneta, relógio, tudo isso eu perco, tá? Eu perco as coisas, não tem jeito. No Brasil você pode ser roubado, aqui o assento de ser furtado ou roubado é menor, tô nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu perco. Então, 50 dólares num canivete pra mim é o máximo que eu pago no meu budget, tá? Porque eu perco. Se fosse uma coisa de coleção, pagaria mais, mas não é o caso. Mesma coisa lanterna, só tem uma lanterna de 80 dólares, que nem é uma lanterna tão cara assim, pros padrões daqui dos Estados Unidos, porque eu ganhei, ganhei do fabricante, senão eu teria uma lanterna de 20, tá? Só pra você ter uma ideia. Mas como eu gostei, eu achei até meio caro os 50 dólares, mas como eu gostei desse canivete, usei por um ano e o bicho me aguentou, eu recomendo esse canivete, cara. Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Rapidinho. Não, a caixinha nada demais, caixinha da Spyderco, legal. É uma marca muito boa, muito bem aceita. Eu fui fazer uma pesquisa sobre canivetes que não fossem os podreiras, que também não fossem os mais caros do mundo. E quase todos os sites de especialistas, que eu não sou um especialista, tá? Mas sites de cuteleiros e tudo mais que... Bom, cuteleiro vai ter um negócio mais high-end, mais customizado e tudo mais, mas pessoa que entende de canivete, recomendava entre os 5 melhores, quase todos eles, e esse canivete estava na lista. Especificamente esse aqui estava na lista. O Tenacious, tá? Da Spyderco. Eles têm outros modelos e várias coisas diferentes. Coisas que eu gostei desse canivete, tá? Ele é fininho, muito confortável de usar, tá? Ele não é um negócio de abertura rápida, ele tem essa bolinha que você abre assim. É assim, não me incomodo nem um pouco. Minha filosofia de super-scanivete não é combate, tá? É abrir caixa, é um utilitário pra mim. Se eu precisasse usar, depois que acabasse todos os meus disparos numa luta, e eu não tivesse fugido ainda, talvez até tivesse que usar um negócio desse. Mas não é a minha intenção primária de uso desse canivete. A intenção de uso desse canivete é utilitário, é ferramenta. Não seria pra mim, pra mim como secundário, é um instrumento de defesa. Talvez uma faca com o punho fixo aqui, com a lâmina fixa, seria melhor pra esse propósito de defesa, de combate, óbvio. Mais fácil de sacar, mais fácil de tudo. E eu não sou entendido em facas, de novo, não sou especialista em facas, e muito menos de combate com facas. Eu tenho a menor ideia de combate com facas. Eu li um pouco a respeito, então eu sei um pouco do que eu tô falando, mas não sou um especialista nesse assunto, tá? Pra mim, é um utilitário. Extremamente confortável de usar, porque é fininho, tá? Não tem nada daquelas coisas táticas. Esse handle aqui, ele segura muito bem na mão, tá? Essa bainha, não, isso aqui não é bainha. Não sei o nome disso aqui. As placas laterais aqui, são bem... Segura muito bem, mesmo com a mão suada. É relativamente fácil de abrir com duas mãos, ou até com uma mão, tá? Eu tô acostumado a abrir ele com uma mão só. Pego assim. Ele trava muito forte aqui, tá? Nunca aconteceu disso aqui abrir, fechar comigo, utilizando ele. Ele tem aqui um lugarzinho pra você fazer o uso dele um pouco mais preciso, ou até de combate. E ele aqui tem uma mini proteção, pra sua mão não escapar e ir lá pra frente, e cortar a mão, o seu próprio dedo. Então, eu gostei dessas qualidades dele. O aço eu não entendo muito bem. Tá escrito aqui 8CR13MOV. Não tenho a menor ideia do que que é, mas... Por aguentar entrar no mar, na praia, corpo suado, ficar indo e vindo em tudo quanto é lugar, dando porrada, ir abrindo pacote, ficar no sol, depois tomar chuva, tá sempre comigo esse canivete. E não ter acontecido nenhum ponto de ferruja no antigo. E não ter quebrado. E a lâmina... Eu nunca fiz o fio da lâmina do que eu usei por um ano. Ou seja, deve ser um aço bom. Não vai ser o top do top do top, mas provavelmente é um aço bom que eles usam nesse canivete. De novo, ele é feito na China, ele... Mas tem coisa boa feita na China também, não é só coisa ruim. Não é um canivete tão barato assim, 50 dólares no Brasil, se fosse fazer isso um câmbio de 3 e pouco, seria quase 200 reais só o preço dele, mais impostos, etc. Seria um canivete até caro no Brasil. Mas vale muito a pena. Ele é um canivete que... Eu tenho outros canivetes chineses que eu até usei, porque eu perdia muito, de novo. Ó, de novo, tá marcado aqui China, ou seja, é feito na China. Eu tenho outros canivetes chineses de 8, 10 dólares que não recomendo de jeito nenhum. Eu usava alguns, mas o que acontecia é que esses parafusos começavam a soltar, a tala aqui do lado começava a soltar, ficava até uma condição perigosa. Então aqueles mais baratinhos demais, eu acabei não usando mais e deixei guardado só para ter. Isso aqui não sai de jeito nenhum. De novo, esse clipe aqui é muito bom, muito fácil de se colocar na roupa, gostei bastante. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar dele. De novo, isso aqui para mim é um utilitário, minha filosofia de uso. Daria para usar para combate? Provavelmente sim. A lâmina é larga, e acho que tem 3 polegadas e meia, alguma coisa assim. Não sei se fala aqui. Acho que não. Só fala blá, 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 blá. Tá, um monte de coisa de marketing, mas não fala das características técnicas dele. Então, isso daí. Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que é isso. Altamente recomendado. De novo, eu não recebi isso do fabricante, não. Eu comprei e eu recomendo. E se eu perdesse esse, eu provavelmente compraria outro desse. Porque eu não tenho nada para reclamar. Eu acho que é uma qualidade muito boa pelo preço que você paga. 50 dólares de novo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.